Olá, bom dia. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto para transmitir a cerimônia de assinatura de uma medida provisória que moderniza o marco legal do setor de saneamento básico. Vamos acompanhar. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, sua excelência, seu presidente da República Michel Temer. Bom dia, os senhores ministros de Estado, ministro Torquato Jardim, ministro Ronaldo Fonseca. Bom dia a todos os nossos demais presidentes de entidades, autarquias e empresas. Citando o presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, ex-ministro de Planejamento, presidente Nelson Souza, secretário executivo do Ministério da Cidade, Silvani Pereira, secretário nacional de saneamento ambiental, Adailton Ferreira, que cito ambos, cumprimentando os demais servidores do Ministério das Cidades. A querida Cristiane Dias Ferreira, diretora, presidente da Agência Nacional de Águas. Em seu nome, presidente Cristiane e todos os demais servidores da agência. Agradeço pela cooperação constante que realizam. Presidente da FUNASA, todos os demais senhoras e senhores, eu gostaria de dar aqui as boas-vindas e o bom dia. E dizer, senhor presidente, que nós aqui celebramos uma medida legislativa hoje que absolutamente marca a trajetória de que o nosso governo é um governo de que buscamos enfrentar os desafios. Enfrentamos inúmeros e enormes desafios em diversos setores econômicos, em diversos segmentos da sociedade. E aqui hoje nós enfrentamos mais um, um paradigma da realidade de que o saneamento básico que compete aos municípios, a legítima atribuição, ele realmente não é uma realidade que o governo deseja. Nós temos o abastecimento de água, que hoje chega em mais de 80% dos lares brasileiros, mas nós temos a coleta e o tratamento de esgoto sanitário, que cada qual, entre coleta e o próprio tratamento, tem realidades distintas, que é menor de 50% entre os lares brasileiros. E o nosso desejo, senhor presidente, seguindo a sua determinação, é de que nós consigamos mudar esta realidade, que nós consigamos promover com essa medida provisória uma mudança de impacto para que possamos ter uma agência que regule, como a Ana, que nós consigamos dar a ela a estrutura de uma forma voluntária àqueles que tenham constitucionalmente a legitimidade para exercê-la quando desejarem acessar ao governo federal com os recursos, para que nós consigamos promover uma melhor organização de todo o setor. Fazer um marco que mude realmente a realidade da vida das pessoas. Enquanto o Macapá, no estado do Amapá, nós temos menos de 5% de saneamento básico, a realidade no estado de São Paulo, ela com certeza é muito diferente. Então nós somos o governo do Brasil, o governo do Norte, o governo do Nordeste, o governo do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, e essa realidade tão dispara, senhor presidente, que aqui é a nossa busca por mudá-la. Dar segurança jurídica aos contratos, como temos buscado de uma maneira muito efetiva de que as companhias estaduais de saneamento tenham segurança daquele ativo que lhe cabe, lhe busca nos contratos hoje que já são existentes. Dar condição aos municípios, como já disse, que são constitucionalmente os detentores deste objeto, para que eles possam gerar uma competitividade e investimento. O senhor imagina que mais de 90% dos investimentos do saneamento básico no Brasil são realizados por companhias estatais. Nós estamos na maior crise fiscal da nossa história, nós estamos na maior crise econômica da nossa história, pelo menos da nossa geração, e todas as dificuldades econômicas que hoje encontramos, nós temos um setor que é fundamental na vida e no apreço das famílias brasileiras com essa realidade. Então, nós queremos, senhor presidente, com essa medida, é mudar esta realidade. É uma medida de impacto profundo na vida dos brasileiros, mas é levar água tratada às torneiras das famílias brasileiras, que hoje deve ser algo aproximado de 85% em todo o país, mas é chegar ao 100% das famílias dos lares brasileiros e chegar também ao 100% do tratamento, da coleta do esgoto sanitário. Que essa realidade dispara e entre Norte e Nordeste, Sul e Sudeste, Centro-Oeste, que ela possa ser minimizada e finalizada, para que nós tenhamos uma política pública que aqui hoje estamos adotando, que é realmente passível de se colocar um novo desafio, esse desafio de que nós consigamos atrair investimentos, atrair interessados que, com segurança jurídica, possam realizar essa profunda transformação no saneamento básico brasileiro, mas especialmente na coleta e no tratamento do esgoto sanitário e nas mudanças dos nossos recursos hídricos. Porque boa parte desses dejetos, dessas emissões, elas se encerram, senhor presidente, senhoras e senhores, dentro das nossas riquezas naturais hídricas em todo o país. Temos várias experiências, várias vivências, várias dessas realidades que nós desejamos acabar. E o governo federal, promovendo uma medida tão impactante, tão profunda como essa, comprova que nós enfrentamos esses desafios a favor das famílias brasileiras, dos pequenos municípios, dos médios municípios, dos grandes municípios, mas que a gente chegue com o serviço básico, que é a água e o tratamento do esgoto sanitário. Para que a gente chegue, de uma forma definitiva, com aquilo que é o desejo da família brasileira. Ter a sua casa própria, mas, é claro, ter esse serviço essencial dentro da sua própria casa. Então, eu fico muito feliz, senhor presidente, de poder estar aqui hoje, ao lado de vossa excelência, dos ministros, dos demais amigos e amigas aqui no Palácio do Planalto, de participar de um ato tão profundo que vai mexer, que vai alterar de uma forma extremamente significativa com toda a área de saneamento básico do Brasil. É uma mudança, em muitos anos, aguardada e que vai privilegiar aqueles que a Constituição já o privilegiou, que são os municípios. Eles são, legitimamente, os detentores desse bem e eles terão as condições para que eles possam atrair os investimentos, seja pela companhia estadual, seja pelos outros atores que possam haver se interessar. Que nós também teremos os recursos federais, que são hoje boa parte dos recursos, que investem nessas mesmas companhias estatais dos governos dos estados ou nas companhias municipais em todo o país. Que nós, realmente, hoje aqui, promovemos um grande marco, um marco regulatório que vai promover mudanças significativas no saneamento básico brasileiro para melhorar a vida dos lares e das famílias em todo o país. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Neste momento, o senhor presidente da República assina a medida provisória que atualiza o marco legal do saneamento básico no país. assina a medida do que o marco legal do saneamento básico no país. S, của, em zur сторону, o marco legal do saneamento básico no país. Só uma últimayas DR iets под o marco legal do saneamento básico no país. S, của, em xo yeah, s, com t MR1M, acidez, onde o marco legal do saneamento básico no país no país. Senhoras, senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar os amigos, Baldi, o Torquato Jardim, o Ronaldo Fonseca, o Diogo Oliveira, o Nelson Souza, a Cristiane, o Henrique, enfim, os amigos todos que estão aqui. E, aliás, em primeiro lugar, viu, Baldi, viu, Cristiane? Eu acho que vocês devem escrever um artigo sobre essa matéria, porque é interessante hoje ainda o Ronaldo Fonseca escreveu um artigo na Folha sobre aquilo que está sendo feito na PPI. São coisas extraordinárias, coisas que jamais foram muito pensadas, foram muito meditadas, mas jamais executadas. E, neste governo, nós temos executado muita coisa que se pensou no passado, mas não se atreveu, não se chegou a usar, como usamos neste governo. A questão do saneamento, por exemplo, é uma questão fundamental para o país. Há tempos atrás, eu já disse isso dessa tribuna no Mugazião, eu verifiquei, houve um grande documentário sobre o saneamento no nosso país, e é incrível. Há pessoas que não, há cidades, municípios, que não têm nem 10% saneado. É uma coisa incrível, as imagens eram chocantes. E, desde aquela oportunidade, nós conversamos muito, conversamos com o Baldi, com o Diogo, com todos, dizendo, precisamos dar uma solução para isso, ainda que seja para começar, porque logo depois tudo isso será executado. E hoje nós estamos consolidando precisamente isso, como disse o Baldi, nós estamos consolidando esta ideia de que agora o combate é precisamente em favor do saneamento. com outros combates, tantos foram levados adiante pelo nosso governo, com muito sucesso. E, muitas vezes, apenas, digamos assim, o fato é noticiado em pequenas... Bom, aqui está toda a imprensa, certas e seguramente irão noticiar. Mas, às vezes, o noticiário é uma coisa breve, uma coisa não explicativa, é apenas a narração, a narrativa do fato, e nada mais do que o fato. Muitas e muitas vezes, pelo que disse o Baldi e pelo que antes me disseram, a Cristiane e todos, há aspectos extraordinários em relação ao saneamento que devem ser levados a conhecimento público. Então, a preliminar que eu faço aqui na minha fala é exatamente esta. Tudo que foi dito por você poderia vir a público num artigo explicando. E quanto mais se possa falar nesse assunto, tanto melhor. Porque esta cerimônia, ela exprime um traço distintivo do nosso governo. Este é um governo que promove reformas estruturais para resolver problemas estruturais. Nós não queremos, na verdade, nunca quisemos, soluções paliativas, que, na verdade, geram aplausos fáceis. Você pratica um ato, um paliativo hoje, ganha o aplauso amanhã e o desprezo depois amanhã. Nós, o nosso governo, não age dessa maneira. Aliás, só para contar um fato a vocês, ontem ainda, viu, Diogo? Nós lançamos, interessante, nós estamos prestigiando muito o Bolsa Família. Vejam que o Bolsa Família é um programa de governos anteriores, mas nós verificamos que é um bom programa e, portanto, mantivemos. Não só mantivemos, como ampliamos, porque depois, quando assumimos o governo, depois de dois anos, dois anos e meio, sem aumento no Bolsa Família, nós demos um primeiro aumento muito acima da inflação. E, subsequentemente, agora, há pouco tempo atrás, nós demos um novo aumento, um aumento também significativo, acima da inflação. E, acima da inflação, no momento, convenhamos, este é um outro dado positivo, em que a inflação caiu substancialmente. Os senhores acompanharam, então, quem ganha o Bolsa Família não só teve um aumento real, numérico, verdadeiro, mas também teve uma valoração daquilo que recebe pela queda da inflação. Mas nós não ficamos apenas num programa assistencialista, que era dizer, olha, vamos assistir àqueles que são vulneráveis, que são carentes, que são economicamente desprotegidos. Nós queremos que eles progridam, e, por isso, lançamos um programa chamado Progredir. Para quê? Para que as pessoas, por exemplo, filhos de bolsistas, da família, família, possam ser contratados. E foram contratados milhares, já não está aqui o meu trame, mas foram contratados milhares, que é para a pessoa dar um passo. Esta é a verdadeira ascensão social. A ascensão social não nasce do programa assistencialista, simplesmente, ela nasce do programa assistencialista que caminha para a inclusão social, e a inclusão social vem, precisamente, pelo acolhimento daqueles que, embora filhos de quem recebe o Bolsa Família, podem se introduzir no mercado de trabalho. Mas fizemos mais, num passado muito recente, e isto eu digo, porque nem sempre vem à luz, os fatos positivos nem sempre vêm à luz. Há tempos atrás, nós lançamos, não é, de algum programa, de 3 bilhões de reais para pessoas que ganham, ou do Bolsa Família, não é, ou pouco mais, além do Bolsa Família, são créditos que podem variar de 3 mil a 15 mil reais. E ontem ainda assistimos a um vídeo de pessoas que desfrutaram desse crédito. E vou dizer aos senhores e senhoras, não são 5, 10, 15, 100, mil, 100 mil pessoas. 1 milhão e 100 mil pessoas desfrutaram desse crédito de 3 bilhões de reais, que há 3, 4 meses atrás nós lançamos. E ontem nós relançamos o programa, já agora com mais 4 bilhões de reais no programa Progredir. Então, estes fatos, eles têm que vir à luz e por isso que, no caso do saneamento, eu digo, é preciso explicitar muito isso, até para entusiasmar, naturalmente, municípios, estados, né, a patrocinarem agora, em conexão com a União, sem que a União tenha invadido a competência de estados e municípios, mas tenha esta parceria federativa que possa, digamos, sanear esta questão que nós estamos agora enfrentando. E, interessante, esta foi uma solução que nós estamos dando. Eu considero até mais uma reforma que nós estamos fazendo. Ela não tem o título de reforma, mas ela pode inserir-se no conceito de reforma do Estado, não é? Imaginem os senhores, eu até recomendo, se puderem, eu não sei qual é a emissora, se foi a Globo, a Record, que fez um longo documentário sobre isso, eu recomendo a todos, até vou mandar verificar, viu, Cristiane, para depois a Ana mandar para todos os municípios uma cópia disso, para verificar qual é o drama do nosso país, porque, a partir daí, há uma sensibilização, porque essas coisas, é como quando você é professor, né, não basta simplesmente dizer, você precisa escrever na lousa, dizer, mandar escrever no caderno, repetir, e é isso que se faz. No poder público é mais ou menos assim. Como são tais e tantos os problemas, às vezes o município, o Estado, a própria União, cuida de uma ou outra questão, mas, volto a dizer, são tantos os problemas que certas questões fundamentais vão deixando de lado. E essa questão do saneamento é uma questão fundamental, e por isso, eu acho que nós devemos divulgar enormemente este ato que estamos praticando para entusiasmá-los enormemente, não é? Aliás, estou vendo aqui, nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso a água potável, é uma coisa brutal, diria escandalosa, e mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. Nós temos 206, 27 milhões no país, nós não podemos mais permitir isso, não é? É que são números inaceitáveis. E essa reversão, eu acho que ela continua, ou não exageraria, se dissesse que ela começa agora, por esse gesto muito adequado do Ministério das Cidades, da ANA e de todos os ministros, da Funasa, de todos aqueles que colaboraram, do Henrique, de todos que colaboraram para esse tema, não é? E por isso que nós estamos dando à Agência Nacional de Águas autoridade para estabelecer padrões nacionais com saneamento. Quer dizer, será uma interação entre União, Estados e Municípios para combater este mal. Como também, estou vendo aqui, criando o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, para coordenar as ações dos diversos órgãos federais com competência na matéria. E até eu registro aos amigos e às amigas, uma coisa curiosa que eu encontrei aqui no governo, os órgãos, muitas vezes, são vários órgãos criados, vários órgãos criados que tratam da mesma matéria. Eu vou dar um exemplo. Na área da segurança pública, o nosso Torquato já sabe disso, trabalhou muito nisso, nós temos vários setores de inteligência na área federal. A pergunta que os senhores poderiam me fazer é a seguinte, eles se comunicam entre si? Ou comunicavam-se entre si? Não. Foi exatamente quando nós chegamos aqui, que nós cuidamos, preocupados com a segurança pública, cuidamos de interligar os órgãos de inteligência. E fomos mais além, quando criamos o Ministério da Segurança Pública, cuja função básica é integrar e coordenar os trabalhos de segurança pública de todo o país, dos estados, dos municípios e da União Federal. E, particularmente, é gerar uma única, digamos assim, uma única concepção, um único trabalho relativo à inteligência em todo o país. Também assim nos órgãos de saneamento. Nós temos várias entidades que, muitas vezes, não se comunicam entre si. E esta questão aqui, este comitê interministerial, visa exatamente a fazer a aproximação, o trabalho conjunto de todos estes setores. Aliás, eu devo dizer que nós faríamos um trabalho excepcional, não sei se teremos tempo, mas um trabalho excepcional se nós fizéssemos uma grande revisão administrativa no nosso país, uma recordenação dos vários órgãos encarregados de várias atividades. Portanto, essas soluções que nós estamos apresentando, elas dependem de um Estado cada vez melhor equipado para cumprir a sua missão. E qual é a missão? Não é servir as autoridades constituídas, é servir a única autoridade que existe no nosso sistema, que é o povo. É o que diz a Constituição. E servir ao povo, naturalmente, com qualidade e eficiência. Portanto, eu quero cumprimentar todos aqueles que, ao longo de quase um ano, trabalharam nessa matéria para apurar o sistema e poder chegar numa sexta-feira, véspera do jogo, quase antivéspera horária do jogo e produzir esse ato. E, sobreproduzir este ato, lançar um voto de patriotismo. Eu acho que nós todos, hoje à tarde, devemos torcer, botar toda a nossa energia para ganharmos mais este jogo. E eu verifiquei que a grande maioria, e eu concordo, a grande maioria está palpitando em dois a um. Eu também palpito em dois a um. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de assinatura da medida provisória que moderniza o marco legal do setor de saneamento básico. A partir dessa medida provisória, a ideia é regulamentar, organizar o setor e dar mais segurança jurídica para garantir investimentos, principalmente nos municípios. Hoje, o abastecimento de água chega a mais de 80% dos lares brasileiros. A coleta e o tratamento de esgoto sanitário atingem menos de 50%. Com esse novo marco do saneamento, a expectativa é levar água de qualidade às torneiras e esgoto tratado a 100% dos lares brasileiros. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, lembrou que muitos brasileiros ainda sofrem com problemas de saneamento básico. Nós temos o abastecimento de água, que hoje chega em mais de 80% dos lares brasileiros, mas nós temos a coleta e o tratamento de esgoto sanitário, que cada qual, entre a coleta e o próprio tratamento, tem realidades distintas, que é menor de 50% entre os lares brasileiros. E o nosso desejo, senhor presidente, seguindo a sua determinação, é de que nós consigamos mudar esta realidade, que nós consigamos promover com essa medida provisória uma mudança de impacto para que possamos ter uma agência que regule, como a Ana, que nós consigamos dar a ela a estrutura de uma forma voluntária àqueles que tenham constitucionalmente a legitimidade para exercê-la, quando desejarem acessar ao governo federal com os recursos, para que nós consigamos promover uma melhor organização de todo o setor, fazer um marco que mude realmente a realidade da vida das pessoas. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que a mudança na legislação consolida os esforços do governo para garantir aos brasileiros um direito fundamental. É uma questão fundamental para o país. Há tempos atrás, eu já disse isso dessa tribuna, o Mugazião, eu verifiquei, houve um grande documentário sobre o saneamento no nosso país, e é incrível, há pessoas que não, há cidades, municípios, que não têm nem 10% saneado. É uma coisa incrível, as imagens eram chocantes, e desde aquela oportunidade, nós conversamos muito, conversamos com o Baldi, com o Diogo, com todos, dizendo, precisamos dar uma solução para isso, ainda que seja para começar, porque logo depois tudo isso será executado. E hoje nós estamos consolidando precisamente isso, como disse o Baldi, nós estamos consolidando essa ideia de que agora o combate é precisamente em favor do saneamento. O repórter Ney Pereira acompanhou essa cerimônia direto lá do Palácio Planalto, e é com ele que a gente vai falar agora. Ney Pereira, quais são suas informações? Oi Renata, pois é Renata, eu estou aqui com o presidente da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, Rodrigo Sérgio Dias. Vamos conversar com ele. Presidente, com essa medida provisória, o que muda na questão de ampliação do saneamento básico em todo o país? Essa medida provisória é de suma importância para a ampliação do saneamento básico no país. Como foi dito na cerimônia, nós temos um déficit muito grande a respeito da coleta e tratamento de esgoto. Essa medida provisória traz mais segurança jurídica para que as empresas privadas possam investir no setor. E no que diz respeito aos municípios menores de 50 mil habitantes, que é justamente esses municípios que ficam a cargo da Fundação Nacional de Saúde, para que a Fundação Nacional de Saúde possa investir nesses municípios, para que esses municípios tenham não só a coleta e o tratamento de esgoto, mas também o abastecimento de água. Nós não precisaremos mais que esses municípios, antes de iniciarem as obras, precisem do licenciamento ambiental. Precisávamos antes do licenciamento ambiental, algo que demorava cerca de oito meses, há um ano e meio nesses municípios, municípios às vezes de 3 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes. Agora essas obras se iniciarão mais rápido, poderemos ter o investimento chegando na população de forma mais célebre e com isso o saneamento básico irá se pulverizar no Brasil e chegar na população cada dia mais rápido. A população assim terá mais qualidade de vida e mais saúde a partir do momento da entrada em vigor dessa medida provisória. Agora, presidente, o investimento em saneamento, ele traz vários benefícios para a população. A consequência de uma cidade sem saneamento são várias doenças e poluição ambiental também. Vamos comentar sobre isso. Lógico. Existe um estudo pela OMS, um estudo que foi feito há poucos anos, que diz que para cada real, para cada dólar que se investe em saúde ambiental, em saneamento básico, em rede de tratamento de esgoto, coleta de tratamento de esgoto, em redistribuição de água, para que a nossa população tome uma água tratada, nós economizamos cerca de R$ 5,00 na saúde pública. Ou seja, hoje já dizem que até mais R$ 6,00, R$ 7,00 na saúde pública. Ou seja, para cada real que nós investimos numa rede de coleta de esgoto, para cada rede que fizermos, nós vamos economizar cinco vezes mais na saúde pública. E os municípios, a União, o Estado, hoje com essa crise fiscal, com essa crise financeira, nós iremos economizar na ambulância, nos postos de saúde, na compra de medicamentos e não só essa economia. Isso também será revertido diretamente na população que ficará menos doente, crescerá mais saudável e terá mais condições de ter uma vida melhor. Agora, o investimento no Brasil é muito desigual a depender da região. A região norte é muito baixa o grau de investimento em saneamento. Com essa medida provisória, pode-se uniformizar os investimentos? Eu não digo uniformizar os investimentos, mas com a facilidade, com a atratividade com que a medida provisória traz, não só para a iniciativa privada, mas com a segurança jurídica que isso traz para a iniciativa privada e a equalização das regras, com certeza nós atrairemos muito mais investimentos e será muito mais fácil também para o poder público investir em saneamento básico. Com isso, nós conseguiremos colocar muito mais recursos no saneamento básico brasileiro e atingirmos muito mais aqueles municípios que precisam. E deslocarmos recursos que hoje são investidos em regiões que são atrativas economicamente, mas que por falta de segurança jurídica não conseguimos levar à iniciativa privada. Então, poderemos deslocar esses recursos para as áreas que são menos atrativas e que estão mais afastadas dos grandes centros populacionais. Obrigado, presidente. Nós conversamos com o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Rodrigo Sérgio Dias. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Ney, pelas informações. É isso aí, saneamento básico é mais qualidade de vida para a população. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações sobre esse assunto ou na próxima edição do nosso Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.